Este seria o híbrido entre um reptiliano e uma italiana que diz ter engravidado 18 vezes de alienígenas após abduções e foi televisionado. Esse caso um tanto polêmico aconteceu com Giovanna, italiana, que assegura ter dado à luz de alienígenas em várias ocasiões. E para comprová-lo, interrompeu uma das gravidezes e filmou a prova de que há vida lá fora. A mulher de 41 anos afirma ter sido abduzida por extraterrestres várias vezes em sua vida, desde que era muito jovem. E dentre essas abduções, ela sim teve vários filhos com alienígenas. Porém, eles a abduziam, faziam nela inseminação artificial e depois de dois meses retiravam os fetos para proliferar a sua suposta civilização novamente. Segundo ela, foi escolhida por esses extraterrestres porque era biocompatível, ou seja, eles têm uma genética semelhante à dos humanos. No corpo de Giovanna foram encontradas várias marcas das supostas inseminações artificiais com um tipo de líquido fluorescente, o fosforescente. E quando essa substância foi analisada, chegou-se à conclusão de que era a base de silício e mica. Ou seja, ela jamais teria condições de adquirir esse tipo de produtos. E foi encontrada alguma coisa implantada em seu cérebro, mas não há nenhum tipo de corte, como se tivesse nascido com ela. O objeto foi considerado de origem indeterminada. Ela, então, decidiu interromper uma dessas gravidezes junto com a ajuda da TV que fez o documentário. E segundo eles, o que encontraram foi esse ser que eles afirmam ser um híbrido humano com um reptiliano. Dá uma olhada e deixe a sua opinião. Você acha que isso é realmente possível ou é só uma história de ficção científica que essa galera criou para fazer uma fanfic? Em seu último encontro com os alienígenas, ela afirma que eles deixaram tirar fotos deles. Essas seriam as supostas fotos que ela retirou. E também, segundo ela, durante sua última abdução, ela conseguiu filmar a nave alienígena que a raptou.